Pra alegrar a nossa sexta com muita música, nós estamos recebendo ela, Priscila Carolili. Gatona, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, gente. Mais uma vez aqui, né, junto com a gente. Já sou de casa, já tô em casa. Já, já tem aí a carteirinha do Você em Dia. E nós temos muito a falar, né, desde quando você esteve aqui no programa. Sua vida acabou assim dando uma reviravolta. Você já faz parte até da Vila do Carlius? É, rapaz, você vê, né? Em muito pouco tempo, o pessoal me abraçou de um jeito. Graças a Deus, as coisas estão dando certo aí. E pra te acompanhar hoje, tem o Fagner. Hoje é o Fagner e o None. None, muito bem, bem-vindos. Vieram aqui outra vez também. Vieram também, é. Eles são, também vão pegar a carteirinha quando saírem daqui. Boa tarde, meninos. Fri, tem como você já animar essa turma? Tem gente que tá com soninho, né? Tomou agora aquele cafezinho. Tem gente que tem o hábito do cafezinho depois do almoço, né? E depois dorme, né? Depois dorme. Então, pra esse povo não dormir... Ninguém vai dormir agora, ninguém vai dormir. Não, a gente tem que colocar uma música. Vamos lá? Música nova, autoria minha. Tá no nosso CD também, com videoclipe. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Sim, eu quero saber tudo. Decisão. Decisão. Ei, me diz, por que mudou de decisão? Não encontrou ninguém melhor do que eu, não. Essa sua brincadeira custa a nossa relação. Ei, me diz, por que mudou de decisão? Não encontrou ninguém melhor do que eu, não. Se apaixonou por passatempo, agora aguente a solidão. Assim vai. Logo agora. Logo agora que eu tô indo bem. Logo agora que eu encontrei um outro alguém. Você me procura falar que me ama, sabe que o meu coração é seu, e que aqui dentro nada morreu. Vai! Ei, me diz, por que mudou de decisão? Não encontrou ninguém melhor do que eu, não. Essa sua brincadeira custa a nossa relação. Ei, me diz, por que mudou de decisão? Bora, Jac, vai. Não encontrou ninguém melhor do que eu, não. Se apaixonou por passatempo, agora aguente a solidão. É, quem sabe faz ao vivo, primo. É, rapaz, o outro chegou dançando já. Eu peço desculpas, porque tem umas loucuras que a gente não prevê, porque o programa é ao vivo, né? E aí, menina, eu tô assustadíssima com a roupa que ele veio hoje, inclusive. É um close certo, um close certo. Menino, deixa eu pegar aqui. Vamos lá pra Priscila? Priscila Caroline. Já chegou dançando, né? Caroline. É, Caroline, ela já americanizou, já fez certo. É, agora não tem jeito, viu? Quando for beijar alguém... A gente vai usar! Testa esse beijo em mim, antes de amar o meu bem. Testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar o meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me abraça e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia. Mas agora, ó, o encontro é com ela. Priscila Caroline. Priscila, falando em encontro, tem alguns encontros que mudaram sua vida, né? Estão mudando, estão mudando. Como os últimos encontros aí com o Carlinhos Maia? Me conta dessa nova experiência na sua vida. Como foi cantar pra Carlinhos Maia? É, então, eu fui em Penedo, o pessoal da Vila, toquei aqui no Basar da Tamara, na Titânio. E a Michelle do Anima me convidou, a gente aceitou. E lá o pessoal da Vila gostou muito do nosso trabalho e nos convidou pra fazer uma brincadeira lá. E nessa brincadeira, Carlinhos estava e gostou muito e me fez um convite nesse dia pra poder cantar na casa dele, num outro final de semana. Então, uma festa só pros amigos, os amigos de infância. E foi perfeito, a gente passou o dia lá, moçando junto. Nossa, nós temos algumas imagens, vamos mostrar aí um vídeo cantando com o Carlinhos Maia. Carlinhos Maia. Olha aí, menina, ele ainda cantou com você, né? É, cantou, a gente passou o dia todo, acho que foram quatro horas de show. Sim. Uns quatro horas de show. Lá na casa dele, foi maravilhoso, experiência única, né? E de lá já surgiram outros convites. Sim, nós temos mais um vídeo pra mostrar, eu queria que você comentasse. Sente clima, né? Vamos lá, que vídeo é esse? Eu tô falando mal... Ele me diz... Porque eu dou de decisão... Não encontrei melhor do que eu não... Se apaixonou por passar tempo... Agora conhece essa língua que eu não vou trabalhar, vai! Eu tô falando mal... Eu tô falando mal... Eu tô falando mal... Não encontrei melhor do que eu não... Não encontrei melhor do que eu não... Que isso, menina! E nesse show aí, a turma do Carlinhos Maia estava lá, presente. Todo mundo veio pra cá, pra prestigiar, foi. Achei a coisa mais linda, saí todo mundo, gente. Um Havan que cabia, eu acho que 17 pessoas, e eu era 25, eu disse, meu Deus! O que é que vocês fizeram? Tem que ser, a turma da Vila do Carlinhos. É verdade, mas graças a Deus, abraçaram. Um beijo pra todos vocês. Um beijo pra todo mundo. Ó, isso é muito legal, mas eu quero saber também das novidades desse lançamento. Segura aí, porque a gente tem um recado agora com a Vanessinha. Vai lá! Pri, vamos de música, daqui a pouco você fala das novidades. Ai, eu não tô entendendo. Você quer dormir, meu filho, de novo? Porque ontem você acordou na hora do programa. Você vai dançar com o Pri? Vou dançar sim, tô aqui já preparada. Já, já, novidades desse lançamento. Coração, me fala, como é que você faz o negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração, como é que você faz o negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes, ela falou que não quer mais conversa. Eu não tenho maturidade pra resistir à sua cama Eu não tenho maturidade pra te dizer não quando você fala que me ama Eu não tenho maturidade, eu não, pra resistir à sua cama Eu não tenho maturidade pra te dizer não quando você fala que me ama Seu ponto forte é saber Que meu ponto fraco é você Eu não tenho maturidade, eu não Pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama Seu ponto forte é saber Depois desse recadinho muito especial Eu vou lá, eu vou lá Pri, canta uma música pra gente Agora quem manda são vocês Simbora Eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligo preocupado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Vamos lá Dormir de conchinha Nem pensar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posta fotos juntos Os contatinhos já era Deus me livre Mas quem me dera Ó, vamos agora com a música indecisão Vamos agora É decisão pra você que tá indeciso A gente vai encerrar com decisão Mas eu quero que você saiba que Segunda-feira o nosso encontro está marcado Fábio Barbosa, aniversariante do dia Tudo de bom Nosso repórter cinematográfico Veneroso, tchau Música decisão Tchau, gente Assim vai Obrigada, galera Ei, me diz Por que mudou de decisão Não encontrou ninguém melhor do que eu não Essa sua brincadeira custa a nossa relação Ei, me diz Você em dia Por que mudou de decisão Não encontrou ninguém melhor do que eu não Se apaixonou por passatempo Agora aguente a solidão